Tem que ter muita força Tem que ter fé no amor e confiar Saber que o dia vai chegar Saiba que eu vou estar lá com você E agradecer Pelo infinito amor que vem abençoar Você e eu Não existe motivo pra sofrer Não existe motivo pra chorar, não Não existe nem motivo pra viver Então também não há motivo pra brigar Mas preste muita atenção no que eu vou dizer O motivo dessa vida A gente tem que inventar Mas o motivo dessa vida é viver O motivo dessa vida é amar Mas o motivo dessa vida é amar O motivo dessa vida é amar Mas essa vida também serve pra crescer Essa vida também serve pra brincar Mas o motivo essencial é só viver Mas o motivo primeiro é amar Amém O motivo dessa vida é amar